Música Desportistas de diversas modalidades foram homenageados em Maracanãú com a medalha Roberto Saruga. Entre os homenageados estiveram Gilmário, o atual técnico do Maracanã Esporte Clube, responsável pelo acesso do time à primeira divisão. Isso é muito gratificante, a gente saber que pessoas que contribuíram com o esporte no município de Maracanãú, em todas as modalidades, tanto em vida como aquelas que já foram, que foram representadas pelos seus familiares, a gente tem que ficar bastante gratificante também em ressaltar o apoio do prefeito Firmo Camussa, do nosso secretário Adalto Parente, com o Caetano, que conseguiu fazer com que isso se tornasse uma grande festa. Nós entendemos com esse incentivo as novas gerações esportivas de Maracanãú, que vão se inspirar através dos atletas que já passaram pela cidade. Isso dá uma compreensão de uma maturidade esportiva muito grande. E essa compreensão parte do princípio da socialidão de todas as pessoas em nosso município. Com isso, eu acredito que os esportistas vão ter mais gosto de fazer com que o esporte de Maracanãú seja o melhor possível. Esse projeto foi a autoria do vereador Caetano, idealizado pelo secretário de esportes Adalto Parente, para poder prestigiar aqueles que tanto gratificam, aqueles que tanto abrilhantam o nosso esporte em nosso município. É muito gratificante para um secretário, para um gestor público. E além de tudo, nós temos uma equipe excelente que vem trabalhando 24 horas para o esporte, com o total apoio do nosso prefeito Firmo Camussa. É de grande importância para o esporte de Maracanãú, essa medalha Roberto Saruga, por conta de que ele, Roberto, viveu o tempo dele participando dos esportes, participando dos times de futebol aqui em Maracanãú. E para mim, ele foi um grande esportista e merecedor desse prêmio, dessa medalha. Vai ser muito importante para incentivar o esporte em Maracanãú. O prefeito Firmo Camussa também recebeu a medalha no quesito personalidade do esporte que se destacou na política. Eu fiquei muito feliz porque a medalha Roberto Saruga é uma pessoa que eu conheci por muitos anos e que sei, vi e convivi com ele todo o seu desempenho, todo o seu amor que ele tinha ao município de Maracanãú. E como desportista, defendeu a nossa cidade, o nosso Maracanãú, por várias e por várias vezes. Então, esta relevância de serviço prestado faz com que engrandeça a homenagem e engrandeça o município de Maracanãú. Isso faz a diferença do município de Maracanãú. Parabéns, Maracanãú. Maracanãú.